Bom dia família, Conquista, bom dia a você, é um prazer estar aqui. É o primeiro programa Parada 5, graças a Deus, agradecendo a Deus em primeiro lugar. Demetrio César era um dos maiores comunicadores de Lucas do Rio Verde. Com competência, profissionalismo e dedicação, Demetrio nos ofereceu décadas de vida em favor da comunicação. Em 2021, ele chegou com um desafio, trazer a sua audiência para a TV Conquista, afiliada da Record TV. Aqui ele apresentou o programa Parada 5. Eu agradeço a Deus, pedindo a Deus que nos proteja, está no ar o nosso Parada 5. Mas a história do programa Parada 5 do Demetrio não começou este ano nesta empresa. Começou lá atrás, em 2006, quando a TV Conquista era chamada TV Luverdense, antiga afiliada da Rede TV. Quero lembrar do Demetrio como amigo, interage, aquela pessoa que levava alegria a outras pessoas. Esse é o verdadeiro Demetrio. Não fica dentro de nós um sentimento, um remorso. Pelo contrário, fica um momento de alegria por poder conhecer uma pessoa extraordinária, igual o Demetrio César. E que nos trazia, todos os dias, alegria. Por onde ele passava, a sua palavra era clara. Sorria. E com esse sorriso, muitas vezes com dor, ele transmitia uma alegria. E aqui, na nossa emissora, com certeza, o Demetrio César vai ser lembrado como uma pessoa hiperativa, que levava entretenimento e alegria. O programa do Demetrio, na TV Conquista, era para falar de culinária. Missão bem executada por ele. Tudo com paixão, tudo pensando no próximo, tudo com alegria, tudo com muito amor. Meu tio era, me perdoe, meu tio era intenso demais. Tudo que ele fazia era com intensidade. Ele amou demais, ele viveu demais. E da mesma maneira que ele vivia, ele queria que o próximo vivesse também. Para ele, parecia que era uma ofensa só ele viver bem. Todo mundo tinha que viver bem. Quem acompanhou a carreira de Demetrio, sabe que ele chegou até a ser vereador de Lucas do Rio Verde, por dois mandatos. Cargo que ele exerceu com competência e determinação. Porque sabia que com trabalho e seriedade, se chega ao sucesso. Não só o sucesso pessoal, mas também o coletivo. Ele é a pessoa que se batesse no portão da casa dele e pedisse, Demetrio, eu estou sem gás. Ele tirava. Ele era a pessoa que queria viver. Ele viveu muito. Ele viveu intensamente. Há dez meses atrás, nós perdemos o irmão dele. A dupla dinâmica. Ele perdeu esse irmão. Então, em dez meses, nós perdemos os dois. E de lá pra cá, se ele já vivia intensamente, ele começou a viver mais. Ele vivia mais. Ele vivia muito. Então, assim, pra nós fica só lembrança boa. Gremista de coração, Demetrio César era sinônimo de audiência. E que assim seja, onde você estiver. Obrigado, Demetrio. E aí E aí E aí E aí